E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Em Meu Sloga Day, então vocês já sabem, já vai se inscrevendo, já vai deixando like e deixe nos comentários sempre o que você acha do vídeo, o que achou do tema e deixe sempre sugestões nos comentários de vídeos novos, então o seguinte, 3 vídeos por dia aqui no canal Em Meu Sloga Day, então hoje a gente vai reagir aqui, uma hora de batalhas insanas com muito flow, potline, bate e volta, bora lá reagir que eu já tô fazendo, hora de mais. De trap e eu doutrino, esse fode aqui, até porque é a diferença dos homens e do menino, num Ford eu acelero, pra ensinar os tirinhos, se você não quer aprender é na fase do bater que esses moleque eu doutrino, tua sua levada eu te ensino, não é mega seno, eu vou tocar no mega sino, é, mano eu não tenho super sorte, mas se eu tivesse eu era dono do cassino, e você joga o do bicho, se é que joga bosta, joga dinheiro no lixo, é, na verdade não, porque eu percebi que nada que vocês fazem é no capricho, eu capricho, Cada levada em Guarulhos, faz 4 anos, né mano, é, quando ele fazia barulho, e o Breno gritando e decorando, é, o JP rimando, tipo eu aprendendo e eles ensinando, eles falaram de flow, chamaram essa dupla, de que que cê tá falando? Ele te ensinou, e eu te ensinei, é a dupla leve contra a dupla peso, percebi que o tá apagado, mas aqui esse fósforo tá acento, está fodido, eu sou o quilos mortais, mas sua levada acima do peso, Uou, 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 uou Você tá enfrentando a nova aposta do ano! Você tá entendendo? Implomitação! Eu tô um pau! É nesses dois custão! Vou mostrar pra você que tem a nova geração! É um confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando? Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é eu que tô caçando! Barras e barras e barras Cê pensa que o meu freestyle é o madito Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris Não sei! Mas entende moleque! Tá no slick ou tá nesse trap? No flow cê não arruma nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck! É o João Pedro Treck! Só que calma que o Breno os cobra! Você é o João Pedro Treck! Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano até que eu mudei Sabe que o Jaguima agora sempre é um freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez! O que eu não fiz? Levanta Guarulhos! Levanta os amigos e levanta a minha game! TVDA e TFMS e eu tenho tudo aquilo que você não tem! O que eu não fiz? Levanta Guarulhos! Levanta os amigos e levanta a minha game! E qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno! E o Breno se virou o Jota quando chegou E quando não tinha um rival! Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual! O que que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim! Você tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita! Ainda acredita em mim! E essa é a nossa semelhança! Eu acredito em você! Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP! Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate! Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Mas por que eu fuduei sem levar ninguém para baixo? E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JP! Contra o Breno se é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé! O que que é da Nestlé? Ou é um jogo tipo Dario com cano no cano Eu sou Mario, tronca não! Eu preferi ser o Wii e o Wii Que o Breno vai pra mim ser idiota No primeiro quarto falou que ele faz manobra Joinhas e Joinhas eu trouxe a manopla Ooooooooooooooooo! Ja 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 Você trouxe a manopla É a do infinito Só que eu vou fazendo Essa rima não traia Então você é o Thanos que tá portando Joia Lembra que é pra quem você perdeu? Eu tô portando Chaya Você vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou um entulho, muito da hora fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Só que eu olhava pro meu professor, ele me perdi E ficava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Vou trair esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número 8 nunca foi encasapado Número 8, eu sou a oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava ponte Perdendo pro oitavo anjo Número 8, eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é vestido, cê sabe que eu picoto Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Número 8, então vem que vem Sabe que eu já rimo agora, essa improvisada Mete sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes de obedecer esse ato de hoje Cê conversa com a minha mão Já vou, cê tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker, que se foda sem Yoda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão Porque eu sou deitara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Toma nada, sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando boa em ponta de faca Cê enfrentou o Breno da parede Você é o Pain Você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o deitara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a tima ali pulando Eu sou o Tenshinhan Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça Isso é Klan contra o Klan É Klan contra o Klan Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Cê é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto Você é muito chato igualzinho meu TCC Sou metric AB ou AB ou só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa guima agora eu volto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É um crítico, eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando que cê falou de ABC Tá numa área errada, vou te ensinar um beabá Pra você entender, meu mano, você é um fudido Falando que você era um ninja, cê não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos Sabe, porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente cê tá escutando Vai matar Sabe que hoje a guima rima que é improvisada Aqui nesse debate, o flow é iluminati O olho que não vê nada Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pincel é o madiz Quanto é um pequeno atentismo Tudo que você faz hoje, o pincel eu já fiz Vou só fazer o pincel Inclusive o madiz A batalha da madiz Onde eu comecei E minha vida por um pincel Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na leste Vai deixando o like se inscrever, né rapaziada? Só barra Só barra O que é o problema do cara? Deixa que rima muito já demais Acabou com essa barra Lembro o que você falou Barras e barras e barras Eu sou o pequeno troto Mas vou causar seu fim Pois são os pequenos trotos Que formam o grande jaquê O que é esse girassol? Abre a tua boca rolação Sem morte para o Blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol Eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema Você vai descer Sabe qual que é o problema Eu animo esse povo Vamos aos dois melhores quadurentes Agora Guarulim vai ter um rei novo Pode até falar que ele é o fiote Mas a gente é irmão Pede tricote, só no atapa Que verso diplomização De rimar você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Você falou de barulho Agora tem um rei novo Quem é um rei novo? É quem tá caçado Arrombaço, tapa ovo Ei, eu não tô entendendo Onde é que você fala O pregoto é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Ah, de marquinha se atrapalha O que fazer é o bigode Na vara escapou da minha mão Cortou até três contos na batalha Pra me copar o problema Você vai se fudê Eu sou um merda Eu sou um horror Eu sou um amor Eu tô ensinando o amor pra você Então ensine o amor para mim Foda-se Agora eu quero um pódio Por muito tempo eu fui o amor Agora vai vir que o gosto do meu ódio É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda que você Trazer barreto competitivo Eu adorei esse skin Adorei seu novo personagem Na variagem E percebeu Que você vai se fuder Você morreu Tá sem maquiagem Sabe por que o problema Na improvisação Eu vou te dar um abraço Com o Dereck do perdão Com o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que é maravilhoso a visão Seu ataca não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço Prazer barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se Eu quero o seu perdão Eu quero o seu gratidão Sabe qual que é o problema Na improvisação Trago purificação Hoje você para no chão Eu vou te botir o ar Enfim a mão do seu peito Tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio Tire o ódio da cabeça Só não vai tirar o mais Na minha mão Calvou, calvou, calvou Você tá vendo Como você tá perdendo Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol Você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei Que por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema Nessa partida Enquanto você é o ar Que eu sou o poder de correnta A perita Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei que os lutadores O CROI e o Prado são os reis da norte Eu realmente Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do protagonista Seja um bem vindo espetáculo Norte do antagonista Você perdeu de novo Você perdeu de novo Meu salário é um povo Cala a boca a tuta Você baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality antes da luta acabar Se desrubal se desespera no verso Por isso que com pessoas igual você Jota eu nem converso Eles sempre desesperam Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque vocês falam na minha vez Por isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Vocês falaram mano sobre P2 Mas é clássico tipo o Nintendo Eu passando o Acepsa para a Ruga Porque é a marca que vem com o tempo Mas com a Prevotente igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugal, dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgados Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal, cês morrem de embalo Ah Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque seu assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de noite faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Saudade de colar E ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado A gente já tá em novembro Mano é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto Não, eu também não quero só Ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar As batalhas grandiosas que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto o Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não é uma história urbana Uma história bacana Pra você ler toda semana Bem antes de dormir Você vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro Debaixo da sua cama Aê, você tá achando que você é um monstro Debaixo da minha cama? O foda do argumento É você achar que sua história É de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Você sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Quarto round Aí Primeiramente é mó satisfação Aí rapaziada, mó da hora Chega aí ser campeão Mas a batalha não é de bop Todo mundo já sabe que quem venceu não foi eu Foi o hip hop É, pra lembrar desse movimento Mas a leal Eu lembro dos acontecimentos Cusão, muito da hora viver esse momento Nós parece vinho Porque melhora com o tempo Eu lembro daquela vez No regional Que nós dois se enfrentou Nós não era muito amigo Afinal Mas eu já te conhecia Da batalha dos estudantes Falava esse daí É embaçado Várias plant Várias métrica Estética Uma técnica Um flow Então depois de um tempo É nós que tomou o show Que hoje em dia Tá abrindo e fechando as cortinas E inspirando várias Manda-rima no mar Era onde isso aí Tá tão vazia Mas a gente continua Com ritmo e poesia Porque não é só um E nem só outro Eu sei que quando Tá numa praça Eles pensam que é louco Tipo carro Que tá passando ali fora Mas quem vive isso de dentro Sabe que é outra história Que isso salva a vida Uns riem e outros choram Mas eu prefiro nem pensar nisso E só no agora E o agora Tá sendo é Bem gratificante Ver essa batalha aqui Que não é relevante No olho de outras pessoas Mas pra nós é Porque a gente sabe Que nunca vivemos isso à toa Além do que passou Além de tudo que já foi Meu mano Quando eu tô no ringue Eu nunca vou dar bau E boi Fique o capo do Dere Que não foi? Essa daí pesada Moleque Eu errei Porque eu sou pique E o CR7 O esforço que ele tem no fute Eu tenho no rap Porque é assim que eu quero viver E eu não sou moleque Vou passar a visão Pro mano underground Da city do trap Gente, amizada a sua visão Então peço licença Pra passar minha visão Cusão é mesmo Mó satisfação Nas antigos Cara ia falar Aê, o freestyle é só do campeão Tá tendo uma marca Que você foi vice Mas tá ligado Que fazer isso Pra mim Nunca vai ser uma mesmice E foi mó prazer Hoje ser vice Porque se eu te falasse Eu te visse antigamente A pensar que é um rival Atualmente a gente cola É parente ou é de igual Cê tá ligado É muito legal Colar na batalha underground Ver todo mundo Dando uma atenção No instrumental Nos gritos Nas rimas Nas punch Tudo que compõe O espetáculo Que a gente faz E mais da hora De tudo isso É você tá aqui E conseguir prestigiar Batalha em paz Não que as fotos Tirem nosso foco Na verdade elas tirem Nosso foco Mas elas não são O único foco Por isso a gente já comemora Acabou a batalha Pode tirar foto agora Devia ser assim Em todos os eventos Mas não Eles não conseguem Esperar nenhum momento Caralho Eu preciso tirar foto Meu filho é seu fã Aí reposta lá No seu Instagram Caralho que é isso Você é meu fã Ou você quer engajamento É isso que eu pergunto A todo momento Mas eu trouxe outro entendimento Que hoje em dia O que as batalhas são Não representam nem 10% E você sabe bem Que é isso que nós vem A gente não faz isso Somente porque convém Lembrei até das antigas Quando eu não tava pronto Colama que caralho É valendo 500 contos Mas se não fosse agora Se não fosse a rimar Do mesmo jeito E não ia embora É assim que a gente fazia Nessas poesias Seja nas praças cheias Ou nas calçadas vazias Rima de cria Que a gente compartilha É muito foda a batalha Se é um ambiente de família Atualmente é um ambiente de business Os MC só querem record Só querem business Guinness Tipo o Guinness Book Caralho Eu sou o mesmo humano Que perdeu pro Jayaluk Ó que ideia E hoje não me enxergo assim E eu enxergo você O começo e o fim Tipo nas antigas Que você era meu carrasco Atualmente você é meu parceiro De churrasco Ou meu parceiro Que cola em qualquer lugar Havaiano Vasco Num Play 5 lá em Osasco Na Orange Money Game Cubasco eu sei bem Quem tava pelo mal E quem tava pelo bem Família Isso é como uma oração Que me mantém Então se eu posso pedir uma coisa É só amém Fechou? Vai deixando o like Se inscrever né rapaziada Só bora Aqui eu vou rir Mano Tá ligado mano Eu falo sério Então não ri Mano Isso que eu te digo E é isso que eu te falo Eu tô pesado agora Com meus versos Eu te abalo Cachorro caramelo A rima não é primata Eu nasci ser humano Não vou ter medo De virar lata Então entendo o que eu te digo Cê não é de raça Eu vou e mando E dessa fase Cara tu não passa Então meu mano Aqui vou te dizer É bom dar o seu melhor Que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira lata Por aí andando Que vale muito, muito, muito mais que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio Mora longe Não me chama de mano E da você que acha que é bom Que é MC CD pedigree Eu vou fazer você deitar rolar E dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Mandamson Eu sério Você é cachorrinho de madame Não me leva não Meu parceiro Agora você volta E não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você festa com quem tá na carrocinha Calma, tá em choque O mic tem que ficar é na sua mão Só não saber o que você fala Agora não vale você falar que não Porque todo mundo viu Meu parceiro Você acha que você rima bem Ele fala sobre ajudar Só fala isso enquanto você ajuda alguém Então tô te ajudando Só te deixa ser uma dessas rimas lixas Falando Tá ligado? Você nem me conhece Abraça um papo dos outros É a prova que só causa estresse Não causa estresse, meu parceiro Nós já vencem esse pagano Minhas rimas é tudo lixa Por isso que ela tá te encerrando Tirimando Esse moleque só quer hip hop E quando você ajuda alguém de coração mesmo Você não precisa postar a história E quem disse que eu aposto, velho? Oh, 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 oh Isso que é foda, né? Oh, 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 oh Então vocês me explicam como vou ajudar Se não ajuda, tá errado E tá errado se forçar Então faz o seguinte Aqui, sem veneno E quem te reclama, arrombado Ajuda você mesmo Oh, 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 oh É um pensamento que geral deve pensar Meu parceiro Geral também podia estar no seu lugar Se não ajuda, tá errado Tá errado se forçar A única coisa que não tá errado O arrombado é se só ajudar E é isso que eu tô fazendo, mano E mesmo dando certo Você tá me julgando Então vai se forçar você E que pensar assim A bondade vai vencer O mal não chega ao fim Ah, é porque você é um moleque Que não passa de ser um cara arrombado Meu parceiro Nunca vi um filme de negrão Mesmo quando eu tô errado Eu tô certo E mesmo quando você tá certo Você ainda tá errado Porque não adianta nada Você não passa de um playboy mimado Isso é queixa aí Oh, 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 oh Aí pensa bem 3, 2, 1, mimar Playboy não é dinheiro É atitude Fechou? Eu te chamei de humano E você recusou Então vai se fuder Pra mim você é um escroto Playboy pra mim É quem fica tirando os outros 3, 3, 2, 1, mimar 3, 2, 1, mimar Ela é a Maria Que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah, então O questionamento Que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De Rick? Pc inchando bem Vou te matar de Rick Igual a bomba do Coringa Pc membership Que gente vai dar Vamos ver aqui Da puta Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa Caral Pc 3, 2, 3, 2, 1, Rima! 3, 2, 1, Rima! Ela fala do Coringa e a rima não é vitrine Entendi, essa é a Maria que não vive Assiste filme e deu pra dar pra tudo Romando a realidade, verso, converso Ataque, resposta de verdade Não, parceiro, eu faço improvisação Minha vida é rima, ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu, cê não percebeu? Já era crau que cê perdeu No momento, achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Na essência, eu perco meu tempo E você ganha experiência Só a minha vivência Não é por você, porque te olhar É falta de inteligência Mas cê entendeu realmente essa posta Cê perdeu muito tempo mandando essas imabostas Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque, meu mano, a rima são vários focos Nunca ouviu, não jogo pérola aos porcos Uma pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui Faço chacina Só que parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto cê esqueceu Que que é ser um MC Muito obrigado aí, Norte Mas agora é sem corte Essa é a final Cê sabe que nós já chegou pra matar E o bagulho aqui é sensacional Trombar um parceiro que eu sei que também tem o potencial Só que mano, cê sabe que eu vim fazer Minha missão e o bagulho aqui é Sem passar mal Porque não vem dia a gente desliza Enquanto ele fala Rouba sua brisa Gostando pra você, mano, que eu tenho as cartas E analisa o jogo Porque eu sei que você também gosta de jogar Mas meu parceiro aqui não adianta Porque nessa banca eu vim te desbancar Pete do louco porque quando ela voltar na sua mão Você vai querer imperar Mas meu parceiro sabe que aqui não adianta você temperar Porque o bagulho é louco, pai Eu tenho duas opções Só o meu escolho Cê pode pagar de faca Sua panela, acho que eu tenho molho Cê disse que minha missão era morrer E aí cê disse que ia matar e ia ser você Por isso, parceiro, eu vou te matar E se minha missão é morrer É a primeira que eu vou falhar Desculpa te dizer Cê desacredita até do chate E por isso, mano, eu te bato Né, gente? Né, gente? Se liga que cê apanha magrão Pode rir Que vai no desastre de Instagram Por que apanha no meu tesão? Por que apanha no meu tesão? Por que eu tô pegando Que você é um patinão? Ele falou até Que te espanca a minha banca Por isso agora, mano Veja o que seu cu tranca Por que eu sou tranca-rua E eu sou mais esperto E na banca Aposto no preto que é tudo certo Cê tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora cê já era Cê tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não! Eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que cê tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo o final É que tá vendo por que a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer Esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa cê fala da melanina Aposta no preto Não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Parceiro teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma um pau Aqui cê rima e paga de brava O teto preto é na default E aí? Se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Cê não pode falar nada E eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí? É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora rima é a mesma Eu tô usando sal Pra tacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo Porra Acabei de desgravar Esse aqui é o arsenal E minha boca virou uma cá Eles falaram É pra se garantir Quando o outro não tem medo de morrer Então o outro agora chegou O medo tem que é hora de correr Não vai sobrar nada E é por isso que não tem ideia Se o que tem Portura Rima E muita conduta com a pateia Ele até me encara Tá tudo bem Eu te deixo de morro E olha de novo Que hoje eu faço Cacá te arranca o seu olho Ele não é Pedro Dic Ele é boquinha de traque Nunca encaixado no beat Vai pra Hiroshima Nagasaki Cê bateu de frente Leg Garanto que é sem estresse Esse cara aqui é o Riquelme Argentina Morto e com a bola No pé do Messi Tá ligado bro Que eu faço flow Mas você não tem ideia Por isso que agora eu tô Na batalha da Norte Eu vim pra animar a plateia Mano Sabe eu acabo com tudo Você é fraco E não tem estudo Falam de AK 47 Meu peixe tá cheio De conteúdo Desse jeitão Cê tá ligado Meu mano Que eu faço na mula Enquanto o meu trio É o que rima O deles é o que só gesticula Cê tá ligado Que eu não tô por pose Eu tô no corre Ele tá no close Tá tipo o JP Tá pulando O que que tem na água Dos rappers hoje? Eu acho estranho Mesmo assim Quando eu tô nesse palco Você sabe que eu não me acanho Edição da Norte é a 100 Edição a 100 é o que eu ganho E no trio deles eu tô vendo O sem caráter O talento Tem tamanho O 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 Deixa eu te dizer, essa porra é cultura, o Tik Tok é pra você, otário! Vem a visão, é podcast, e pouco a pouco eu sei que 19 não é 20 Mas calma, 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 que eu vou atingir os ouvintes E esse é o MC que ainda tá em 2020 Ok, ok, ok Então já calma, que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o sol, já vou provando que isso foi só esforço Eu nunca contei com o dom, mas você calma, que eu vou chegando Mano, no verso aqui quem diria, essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso, quem não é Maria? Se tá entendendo, calma, porta, que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma, que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Braga Mas não dá rima no nada, cê é Ana Maria Braga E não é nada, eu tô chegando, hoje eu sou singelo Se calma, será que vai ser mais um dosadero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou quem tacava com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte, sinceramente no seu pescoço Toma corte, cê conta com a sorte, rima de suporte Praga do Egito, eu sou a praga da Norte Para que você não tenha perdido, entende? Nova geração, cê não me surpreende Só rima de suporte, olha só quem diria É Maria, mas suas rimas a Maria odiaria Por isso mesmo, isso é uma heresia Você não faz freestyle, eu faço poesia Por isso mesmo, que hoje cê para no chão Essa é a educação, educo a nova geração Pra você entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado, sua vida tá na minha palma Conhecem o JP, é barras e barras Pra essa nova geração, Maria traz aulas e aulas O que você falou, eu não sei se é quatro ou dois vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês têm uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso, cê sabe que hoje rima cê não porta Não tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava muito ouvindo o bolso e se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um G Tava no bolso, depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido Entende que cê não é fonte Vocês gritaram pra isso, rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bode MC de suporte, ninguém te suporta mais É rimar clichê que cê quer Um verso com o para Tô debaixo do seu pé Meu prazer vai na sua cara É rimar clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Um, dois, três, dois, um Rimar Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas som Não é apenas som Só que hoje cê sai mudo Não é apenas som Mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro Maior campeão Tô me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Apanhando pra uma criança Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do chamoel Relaxa Só que você é escroto É chegada do chamoel Vem pra batalha com um delineado torto Vai se inscrevendo e deixando o like, rapazes Só agora Vem pra batalha Vem pra batalha com um delineado Vem pra batalha com um delineado Nem o rap improvisado Você não passa aqui no neném Nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima eu sou diplomado Você é incrível pra cima agora, irmão Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Vem Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quebro esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, tá, isso aqui Agora eu bato, mano Eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego o que eu faço Que eu faço isso daqui, meu mano Você sabe, você vira freguente Até porque sabe que eu rimo Hoje é que é minha vez Eu me intitulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, você calma Já faço minha mensagem Você calma, mano Que essa vai ser a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas treme Atrasado do Enem Contra o Lino Virou um meme Vem, vamo Tipala, bate palma Jurado, jura Vem, vamo Será? Parece que agora esses caras Querem colocar nós Aqui de novo E é por isso que você sabe Que eu te admiro Mas eu não pago o seu ovo Simplesmente pelo fato De que você sabe Que hoje vai cair seu queixo Hoje eu morro Pra praga da Brasilancia A praga fora do eixo E é por isso que agora Você sabe que mano Eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato De que minha cabeça Mano, eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom, só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação, que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço você sabe que é bom, e é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle, porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som, mas calma, parte do céu pra você ter Como é que ensina a fazer som, se eu faço essa porra melhor que você Ela falou que ela é ti, fora do eixo, hoje cê leva o gancho marmante Vai ser ti dentro do queixo Eu entendo, calma, que eu vou chegando, eu que nunca ama Até porque eu te faço aqui, você pera, sabe que eu falo, calma Até porque cê sabe bem, que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça, não há mais, eu te mato aqui na minha frente Eu entendo a como eu faço, sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça, te mato com a cabeça erguida Eu entendo, mano, eu vou chegando, onde cê fica, caolho Como que bate de cabeça erguida, bate de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho A tala da noite moda o desafio, mas não me sinto desafiada Até porque é nó que começa, já que vocês tem medo de dar a cara a capa Tá tranquilo, eu boto aqui, eu não me dar sítio no mapa Cê me encara, mas eu não tenho medo, até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio, eles resolveu desafiar a gente Só que aqui na frente não importa, porque pra mim cês nem é um oponente Porque na verdade sabe que eu mato, na verdade é rima que eu bato Eu não vejo como oponente, porque o freestyle de vocês é fraco Da hora mesmo eu te falo agora que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima que eu mando, porque o seu nível sempre tá no chão Acha que é bom? Cê rebolado eu te falo agora, neville e bombão Cê não é bíblia, cabeça de máscara, eu de máscara, cê fica no chão Neville e bombão, realmente a rima é em caminha Porque na verdade vocês não é bomba, na minha frente cês tá só piripinha Demorou, demorou aí, satisfação, certo norte? É assim ó Falou que minha rima vai ficar no chão, esse papo é de vacilão Eu vou mandando o meu verso e o responsa, certeza que eu vou mandar na convenção É que eu tô, tipo, deitado no chão com a rima verdadeira Mas não é porque eu caí na guerra, é que eu tava mirando deitado nessa trincheira Claro que ele não é bíblia e bombão, até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbia, eu tô mais para rojão de natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo? A gente não é MC, ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é birimbia, solta o rojão Porque na quebrada chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeitão Vocês ainda vem falar que nós é birimbia Você tá mais chato que o menor estourando bomba na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, vamos Falar de chutar bomba O outro acha bonito falar de estourar rojão Enquanto vocês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa exclusão É perder na mão Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá popo? Por isso eu provo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar e atirar É só na rima que eu sei trocar pipô Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima é comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima e soltaram um tiro Mas a medalha nunca foi dada para quem merece Não é pra quem merece é quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde ou pra quem tava Quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Amor Só na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda? A medalha pra esses bois tafados Que eles atirem trabalha a toa Uou Aplauda e abra a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque MC não tem palhaço nesse pouco aqui em cima Uou Quando cê chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca Uou Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detestam Uou Uou E aí, e aí Ah, ah, ah Foda mesmo Ei Ah, 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 ah Rima Foda mesmo É que cê acha que só você paga suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que ri é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros aí de desespero Porra Então cê vem se aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união E aí Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, a fala engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou utopia Virou utopia Isso que cê fala Enquanto o vizinho via minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça vai tocar uma pá de porrada Cê sabe quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Cês me tira da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate e ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo Memo Eu vou te mastigar Cê tá procurando Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem cisgueira Não vou cisgueira Porque na verdade você não faz Mandando flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer duas voltas Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Mando aqui no PRI Na verdade não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Que essa é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é a improvisada Eu não quero te amassar Só quero um entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Na verdade eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro, realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro marcando E eu bailo igual Vini Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Só que parceiro Você não entende que dá falha Eu vim da Marconi Baila experiência irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas você não ganha Porque minha experiência é no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá um passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você é um passinho Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O hugal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Mulher que você prestar atenção Que agora você parar no cachorro Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha pra chuola Pra terror da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Vem, vá Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do tio Lala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda próxima geração Vem, vem, vem Vem, vem, vem Três, dois, um Vem, vá E da nova geração? Zero meu mano Você só conta a vantagem What? What? Pra você ser real um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora eu tava pra como Só que na verdade, mano Na batalha eu não ganho Até tira seu dono Você é a rainha do tio Lala Só que na verdade Eu nem gosto de trono Vou caspar a rainha do tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só começa com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky Azuisque E assim, meu É o clube da Zunigseba Que nós saíramos uma só Vem, vem, vem Vem, vem Só que na batalha, mano Você tá ligado Que na minha frente É que você não veja Porque só que na verdade O Nicolás bate pequeno ninja Só que na verdade, mano A sua rima aqui era ridícula Junta a Levinsky e a Maria Que não dá um Nicolás 3, 2, 1 Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar certeza aqui Você pode tomar barriga Porque quando o Andá Que você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Vou te brincar por três Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base É agora antes do menino Ela tá citando um Chabuel Só pra ganhar a batalha Citando o seu filhão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu caminho Vocês já sabem bem Se horrível eu não to sozinho Porque eu ja pisei no escravo Ja pisei no espinho E hoje eu tô aqui pra pisar no ze p Vasco Que pacha que é bom Mas pra mim cê cê é safadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não Que tem uma diferença Eu vou dizer Eu já dou mexiqueta Dela muito mais folgada que você Vem pra cima que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger Já afrontei vários inimigos Eu não prendo pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de igual Tá moleque lá da sul Você quer pôr de treco só Vai tomar no cu Você nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Você tá ligado Vou te furar que nem uma peneira A sensação Te anda na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô doutor Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando tipo cegueira Eu deixo o hall de ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Ô doutor Pet Você me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta Mas você vai virar o moço Ô doutor Pet Eu falei que era pitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me ferecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço Ô doutor Pet Ô doutor Pet Três Dois Um Maté Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siqueira mentir Sabe quanto eu tô improvisando Você não anda de fucilheira Então segura o queijo Pra ele não cair quando cê viu Black E mano Ô doutor Pet Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano Que interamente na sua cara, você sabe que de fato eu vou aqui Que queixo que caiu, cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer, eu te humilei O que caiu foi sua moral, só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando Que é pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal, sou sobrenatural Eu sou um faletal, em que o que eu faço, o otário é natural Eu não faço um pão, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Um, dois, três, dois, um, vira! Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena em qualquer de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rimo Não, eu não faço cara de susto quando eu rimo Você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano uma bomba que é de gás Então não vai ser como você me enganar Tá feio pra você pedir o terceiro que esse é mais Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços tipo um couro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol, 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 gol Seu coro faz, eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pai, cê sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fada na semana Que nem mais se for desafio, eu vou te chamar Se for fudal Que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo antes do round Você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho Quem se dizia a voz do povão Aí eu vou só me salvando E querendo agora jogar na minha cara Faz isso mesmo, nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Não faço nada, você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é reto e concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira As vezes é panela As vezes é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim e fechar meu Instagram Não, não, não Mas calma que eu te ensinei Barreto e do Prê Eu faço a fã Que você sabe vou esclarecer Sem maldade cê vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho, JP E no segundo lugar Barreto e do Prê Barreto e do Prê Eles não ganham do Man of the crowd Não, não É que cê sabe que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraud Perceba o fundo A gente também sabe, ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base E te brinca da frase O JP te retenou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro azul Igual meu cabelo é diferenciado Olha os cabelos Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente E se derrubar de fogo vai... Ah, 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 ah Yo, yo Yo Ah, 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 ei Yo, 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 yo Crr, 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 crr Crr, crr, crr Crr, crr, crr Não entendo até que corte Mas entendo como Fotos famoso na� Jack King There's PC Você já sabe que questo é dικjop Ele vou te partir de cabelo Esse moleque aqui É meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro, a barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem, vem aqui moleque que eu sou rei Cê falou que tudo que sabe mano, eu que te ensinei Ele ensina tudo que sabe, pra mim sair do distanço Eu sou tão amigo, que eu vou te ensinar até o que eu não posso Isso é amizade de verdade eu não sei, mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo, sai da frente, eu não colho, eu não vai ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada, cê tá ligado a time elevada Eu não te ensinei tudo que eu sei, por isso que não sabe de nada Paz, sabe de nada que eu já sou baixo, que o beat te bate Tipo o breakout da gringa, tipo o beat e ouça mais Calma que a barra já acabou, você já sabe que ia ser conflito Gente, se eu sou bom no blow, reclama com o DJ, mas não comigo A bala de bem 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai, eu tenho muita letra Isso é bem 10, porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca, cê vai virar pesunto Isso era bem 10, mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca Quem nasceu bem 10, não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida pode ter certeza, mano, que comigo é versiprosa Até porque pode ter certeza, mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente, ponteira cor de rosa Vai deixando o like se inscrevendo, hein 3, 2, 1 É, cê só fala de bem 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Yeah Com 13 anos, fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigatão 14 de idade, peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca, que eu tô início ao fim Black Pantera já vi, melhores MCs mirim Nem lendo e nem ouvir Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Azainha, Azainha de Wakanda É, Pantera negra, isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco, seja breve Quer marreta, dá do Thor Um porradeiro de leve Eita porra Tá isso, né, rapaziadinho Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Foram mais exatamente Uma hora e dois minutos aqui Uma hora reagindo a várias batalhas Aqui junto com vocês Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimel Solo HD Tamo junto É nóis Falou